E aí pessoal, aqui é o Leo e hoje eu vim trazer pra vocês um tutorial bem bacana, como criar um GIF a partir de um vídeo do YouTube. É muito fácil, é muito simples, é só utilizar esse site aqui, vou deixar o link do site na descrição pra você que quer testar, aí você vai no YouTube e pega o link de um vídeo. Eu peguei aqui os caras do RMRG, é só pra fazer um teste aqui. Lembrando que o vídeo tem que ter no máximo 15 minutos, mais de 15 minutos ele não consegue fazer aqui a mudança. Colou o link do vídeo, automaticamente ele já reconhece o vídeo. Aqui você tem o player dele. É legal você ver pelo YouTube em quantos minutos você quer, ou melhor, em qual minuto você quer que o vídeo inicie pra fazer aqui o GIF. Então, por exemplo, vamos ver o que eu queira aqui em 1 minuto, em 58 segundos. Então, eu venho aqui, ó, coloco 58 segundos. A duração, posso deixar até 9 segundos, dá quase 10 segundos, ou 1, 2, 3, enfim. Vou colocar aqui, ó, 3 segundos e pouco. Eu posso colocar aqui, tipo uma legenda, mas não vou colocar, só vou clicar aqui em criar GIF. E daí é só aguardar. Demora um pouquinho, mas também não é tão demorado assim. Beleza, processo finalizado. Então, daí, meu GIF de 3 segundos, tá? Bem bacana mesmo. E aí você pode clicar aqui, salvar a imagem como. Tem outras opções aqui embaixo, que eu não sei o que é exatamente. Mas aqui, você pode incorporar esse GIF em alguma página. Tem aqui a opção que ele te mostra o link da imagem, ó. Vou fazer o download. Enfim, muito bacana. Bem legal aí pra você fazer GIFs do YouTuber que você curte, pra mandar pro cara, ou pra fazer uma montagem, sei lá, ou fazer o que você quiser. Então é isso. Eu vou deixar o link do site na descrição. Eu fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. 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 Tchau.